A ausência do povo está no DNA da República e do Senado. Começando pelas origens da República, o termo vem do latim res publica, que significa coisa pública ou do povo. Mas o que seria povo? De acordo com o pensador Cícero, povo é um conjunto razoável de homens associados entre si por um consenso de direito, baseado em leis, formado a partir de interesses e fins comuns, em detrimento de interesses e fins privados, e que reflitam a vontade desta coletividade de cidadãos. A República se trata de uma forma de organização política da sociedade que foi originada na Roma Antiga. Curiosamente, lá, assim como no Brasil, a República deu-se instalada a partir de um golpe. Na Roma Antiga, segundo Maquiavel, o golpe foi patrocinado pela aristocracia patrícia, ou seja, pelos nobres, marcando o fim da monarquia. E aqui no Brasil, o golpe foi dado por militares, sem a presença popular e com o apoio das elites agrárias paulista e mineira. marcando o fim do Império. Contraditoriamente, nos dois casos, o tal povo não foi protagonista na fundação. Quanto ao Senado, sua origem na história também remonta à Roma Antiga. No período da monarquia, como uma organização que foi formada por um conselho de ex-reis, permanecendo nas fases seguintes da República e do Império Romano. Já no caso do Brasil, o Senado surgiu no período do Império, em 1826, acomodando as vozes e os interesses da aristocracia e permanece, até os dias atuais, como uma das instituições da estrutura da República Federativa do Brasil, compondo, ao lado da Câmara, o Congresso Nacional. Agora, percebam um fato importante. Assim como a fundação da República na história e no Brasil não se deu por meio do protagonismo popular, a fundação e a existência do Senado na história e no Brasil também não contempla a presença do povo na condição de protagonista, neste caso, na condição de senadores. Direcionando o nosso foco agora ao Senado brasileiro, entre 1986 e 2018, compartilharemos alguns resultados preliminares de uma pesquisa que estamos desenvolvendo, que mostram que, além da ausência do povo e da presença expressiva de famílias políticas, há deficiência na diversidade e pluralidade dos representantes. consideramos, neste momento, apenas os titulares eleitos para o Senado, neste período de mais de 30 anos, em todos os estados, o que chegou ao total de 380 vagas preenchidas que nós estudamos. Ao analisar os dados, o número de eleitos que possuem vínculos político-familiares chega a preencher 259 das 380 vagas disponíveis, ou seja, quase 70% foram ocupados por famílias políticas, com destaque para estados que elegeram 100% de senadores que mobilizaram as relações de parentesco nas suas eleições, a Paraíba e o Piauí. Em contraste com o perfil da população brasileira, onde a PNAD de 2019 mostra que 52% da população é composto por mulheres, das quais 28% são negras, foi possível identificar também que o patriarcalismo reina livremente nesta instituição tida por republicana. das 380 vagas, 340, ou seja, quase 90%, marca a presença masculina na casa e para reforçar o conjunto das desigualdades políticas, das 40 mulheres que chegaram ao posto de senadoras eleitas, 10% em percentual, apenas delas, 3 eram negras, a Marina Silva do Acre, ocupando o mandato duas vezes, a Benedita da Silva do Rio de Janeiro, ocupando uma vez, e em Rondônia a Fátima Cleide, uma vez, todas elas na ocasião eram filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Há que se destacar também ainda que em três estados nunca houve a eleição de uma mulher para o Senado, no Amapá, em Pernambuco e no Piauí. E os estados que mais elegeram, contribuindo com três mandatos, cada uma, foram Mato Grosso do Sul, com Simone Tebet, do MDB, e Marisa Serrano, do PSDB, ambas com parentesco político, e Soraya Trocknick, do PSL Sem Vínculo Familiar. Em Sergipe, três eleições da mesma pessoa de família política, que é a senadora Amarelo Carmo Alves, do DEM, no Rio Grande do Norte, com três mulheres diferentes, onde Rosalba Serrano, do DEM, e Zenaide Maia, do PROS, são, respectivamente, membros de famílias políticas como as Rosado e Maia. E a outra, a Fátima Bezerra, do PT, professora e sem vínculo político familiar. O quarto foi Roraima, com duas eleições da senadora Marluce Pinto, do PTB, e uma de Ângela Portela, do PT, com ligações político-familiares. A pesquisa deixa claro, ainda, que estão majoritariamente excluídos do Senado grupos que lá também poderiam estar mais expressivamente representados, como mulheres, negros, quilombolas, indígenas, indígenas, indivíduos de origem popular, de movimentos sociais, entre outros, que representam a maioria da população brasileira, em detrimento do acesso de homens brancos, empresários originários de estratos superiores da pirâmide econômico-social e de famílias políticas praticamente hegemônicas, acopladas por décadas às cadeiras que deveriam representar os estados. A desproporcionalidade em relação ao perfil amostral da população brasileira nas cadeiras do Senado, que não é característica de nenhum estado ou região especificamente, é generalizado, parece confirmar o perfil elitista desta casa, o Senado, desde as suas origens. Este fato caminha em sentido oposto à essência da democracia, que, na ausência do povo, cristaliza-se como um abrigo das elites regionais. Se no jogo do poder o que está em jogo é o poder decidir, o Senado é uma casa de acesso ao poder decisório que tem a condição de direcionar mudanças estruturantes na sociedade para confirmar, manter ou alterar as relações de poder nesta sociedade e as desigualdades sociais e econômicas. Por isso, é necessário que o povo, que é o espírito da República, ocupe todas as instâncias de poder que tomam diariamente decisões que dizem respeito às suas próprias vidas, dentre elas, o Senado. Fica esta reflexão na nossa participação de hoje.